Olá amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco Craft 1, meu nome é Sérgio Sivelli e que coisa hein, uma corrida interessante na Rússia que nós tivemos e em assuntos polêmicos eu quero lembrar que antes de uma opinião A e uma opinião B todos nós somos amantes da Fórmula 1 então aqui no Boteco uma coisa que nós temos muito orgulho é em sempre buscar analisar friamente qualquer tipo de situação e isso sempre vai continuar a existir e hoje no grande prêmio da Rússia a Mercedes acabou dando uma ordem para o Walter e Bottas deixar o Hamilton ultrapassar e como que a gente vai conseguir analisar isso? eu vou separar entre o que acontece com a equipe, o lado da equipe e o lado esportivo começando pela equipe, nós temos que lembrar que em um campeonato uma equipe sempre vai buscar o máximo de pontos possíveis esse era um conceito que a Ferrari de Ross Brown, de Jean Toddy fazia muito e não vale a gente pensar que a Mercedes faria e a Haas não faria todos os times da Fórmula 1 vão dizer que no lugar da Mercedes iriam fazer a mesma coisa e isso sempre aconteceu na Fórmula 1 nas primeiras duas décadas da categoria, para você ter uma ideia quando o Fanjo, por exemplo, tinha o carro com algum problema ou quebrava de vez pedia para que o segundo piloto ou até o terceiro piloto de um carro viesse para os boxes, saísse do carro e entregasse o carro para o Fanjo ou qualquer piloto daquela geração então é algo que está no DNA da categoria de alguma forma agora do lado esportivo, pega bem essas ordens de equipe? quando você tem um piloto fazendo um fim de semana como o Bottas fez na Rússia você pensa que ele merecia a vitória assim como mereceu a Pony, o Hamilton cometeu um erro ele não, ele foi cirúrgico durante o final de semana inteiro então o Bottas mereceria, ele mereceu vencer essa prova com toda a certeza possível e o Lewis Hamilton sabe disso, por isso que ele ficou sem graça nem comemorou quando saiu do carro tentou até fugir do podresta na entrevista antes do pódio então ficou aquele climão justamente porque eles são pilotos eles são seres humanos e eles sabem que aquela vitória era a do Bottas se não fosse essa situação das ordens de equipe a Mercedes acabou se atrapalhando com o undercut do Vettel o Hamilton perdeu a posição para o Vettel através desse undercut e o Vettel conseguiu sair na frente do Hamilton depois o Hamilton foi lá, tinha um carro mais superior a Mercedes comandou esse final de semana na Rússia e conseguiu ultrapassar o Sebastian Vettel mas chegou um momento, um momento no qual a Mercedes pediu para o Bottas deixar o Hamilton ultrapassar que ficou um momento esquisito de que o Vettel estava se aproximando e a gente tem que pensar que o piloto que está atrás, que está em tráfego não o piloto que está na frente, mas quem está atrás de um carro vai ter problemas de superaquecimento tendo superaquecimento dos pneus você vai ter uma degradação maior dos pneus é por isso que a Mercedes decidiu deixar o Hamilton passar só que qual foi a comida de bola? no final da corrida não existia mais esse problema não existia mais um possível ataque do Vettel então nesse momento o Toto Wolf poderia ter vindo no rádio pedido para o Hamilton ceder a posição de volta para o Lewis Hamilton como aconteceu no ano passado no grande prêmio da Hungria não deu para entender porque eles não fizeram isso nessa corrida talvez pensando aí que ter 50 pontos ao invés de 43 tenha sido melhor para as chances do Hamilton ser pentacampeão mundial e você amigo cabeça de gasolina, o que você achou dessa história como um todo? vou pedir para você, aqui vai aparecer uma enquete você é a favor ou contra as ordens de equipe? não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal até mais!